Nunes Garcinha, isso mesmo. Isso, estou aqui com a nossa diretora Jaqueline, que vai falar um pouquinho sobre a sua equipe, sobre a Escola Padre José Maurício. Equipe Códica, equipe nova que está se formando esse ano, com a CIS, eu e Marta, e contando com a colaboração da grande maioria do grupo de professores e mais os funcionários também envolvidos no trabalho da sala de leitura, contando com vários readaptados que colaboram também com esse trabalho. O Assis, é o Francisco, Francisco de Assis, é o diretor adjunto, está aqui já há quanto tempo? Estou há mais ou menos 12 anos, vim para cá como adjunto, e assumi a escola há 5 anos atrás e nesse outro mandato vim adjunto da Jaqueline. Você já foi diretor da escola, agora está como adjunto, não é? Fala um pouco sobre os espaços da escola, quantas salas, quantas turmas? Nós temos 9 salas, hoje nós temos 26 turmas, 26 turmas sempre muito lotadas devido a questões práticas do bairro. Muita procura, muitas matrículas. É bastante, todos os dias tem gente vindo até de tudo que é canto do país atrás de vagas. sempre, sempre. Carecemos de um espaço próprio para as atividades esportivas, que hoje é uma realidade na escola de primeiro segmento, e hoje nós temos o segundo segmento também, o que nos deixa um pouquinho atrasado, quanto à falta de espaço. Interessante, assim, você estava falando, a escola tem do primeiro ao oitavo ano, não é isso? Isso. Mas ela funcionou inicialmente como só primeiro segmento. Primeiro segmento. E aí, o que aconteceu? Por falta de vagas na região e falta de escolas, de um espaço próprio, a gente já, alguns anos atrás, nós tínhamos um anexo, que era a escola Santa Clara. Mas uma escola muito ruim, que não dava a estrutura muito danificada. Aí, foi desfeito o contrato da prefeitura, onde a gente passou a ter só esse espaço, e esse ano trabalhando com três turnos. Três turnos. Para poder dar conta da demanda. Ok. Agora vamos aqui, a Marta, ela é a nossa coordenadora pedagógica, que já está aqui um pouquinho. Fala aí sobre a tua... É, assim, eu estou há pouco tempo na função, mas a gente já se conhece há bastante tempo, o grupo antigo aqui na unidade, e a proposta é sempre fazer a construção aí da leitura, da escrita, valorizando a experiência da molecada, dos alunos, buscar aí esse resgate desses valores tão perdidos. Eu acho que esse é o maior... O que a gente busca, o maior desafio hoje da nossa unidade. E hoje, nesse período como tema, a gente tem buscado a questão da saúde e fraternidade, já que a nossa comunidade precisa bastante dessa questão da saúde, que a gente vê... Esse é o projeto de vocês? É um sub-tema, né? O projeto maior enfoca a leitura e a escrita. Qual o título do projeto? A gente não tem, assim, um tema gerador, assim, um título. A gente construiu o projeto em cima desse eixo, que é a busca da leitura e da escrita. E em cima desse eixo maior, a gente tem construído sub-projetos, que seria este ano, que é este ano, a questão da saúde e fraternidade, resgate dos valores, né? Morais, assim, né? A gente precisa, né, junto ao grupo escolar aqui, unificar, buscar, né, valorizar, assim... Você também estava falando que aqui tem o projeto Nenhuma Criança a Menos, né? Sim, temos. Também tem o Realfa, né? Fala um pouco sobre esse projeto. Temos o Realfa, né, que tem sido, está sendo desenvolvido já há mais algum tempo e, dando certo, a gente acredita nessa proposta. A professora tem desenvolvido um bom trabalho, né? E o Nenhuma Criança a Menos, que são, no caso, do terceiro ano, há pouco tempo, mas que a professora tem um perfil bacana, já tem construído, né, mostrado um grande desenvolvimento. A turma já demonstrou uma grande melhora, né, Cintila? Então, a gente está bem feliz com essa escolha, com esse grupo, acho que tem dado muito certo. E também, Nenhuma Criança a Menos, que é o que a gente já tem no contraturno, que também vem funcionando, vem nos anos bastante. Pô, acho que é isso. Mais educação também a gente tem. A Cintila fez um blog, né? Eu tenho um blog aqui da escola, estamos até vendo aqui, e é professora de inglês, né? Isso. Então, fala aqui, Cintila, sobre o teu trabalho na parte do Zé Maurício. Como a minha coordenadora falou, a gente criou o blog, mas, na verdade, ela me propôs esse desafio, porque eu também não sabia, muito bem, não tinha muita noção. E aí, a gente criou para poder divulgar as atividades que a gente vem fazendo, até os eventos, né? Tanto internos como externos. A gente tem a foto da mostra de dança, tem os desfiles. Então, tudo que os alunos vão produzir, até mesmo dentro da sala de aula, até peço para as professoras tirarem foto, para a gente ir colocando. E de uma forma de divulgar o trabalho da escola, divulgar o trabalho dos professores. A gente tem professores muito bons. E também de mostrar aos alunos, de mostrar aos alunos se verem, né? Mostrar para os pais, para também poder acompanhar o que o filho está fazendo, o que tem sido feito. para melhorar o aprendizado dele. Então, o blog foi criado realmente para isso, para dar um reforço às atividades pedagógicas, para mostrar para os pais poderem ver os filhos, poderem acompanhar o que eles estão tendo em sala, na escola. E eu acredito que é isso. Uma forma de reforço para as atividades pedagógicas. Parabéns aí. E aí? E aí? Obrigado.